Oi meu amorzinho lindo do mundo inteiro, tudo bem? Mais um vídeo aqui hoje com mais uma maquiagem e hoje também será da Avon, tá? Porém vamos tá fazendo aqui um olhão bem poderoso, vocês pedem muito pra eu fazer um olhão aqui no canal porque de fato as minhas makes, meus olhos são sempre clarinhos, né? Sempre uma coisinha mais clean, porque eu gosto, mas é mais o meu estilo de maquiagem Mas atendendo as meninas super poderosas, né? Que amam olhão Vou tá fazendo aí um olhão com o paletinho da Marques, se você gosta da Avon, se você gosta da Marques Se você gosta disso aqui, já deixa o like e já se inscreve aqui, tá? Porque nós temos ainda aí, ó, quinta e sexta com maquiagem aqui no canal Então se inscreve porque vem mais maquiagem por aí de outras marcas, tá bom meu amorzinho? Vamos começar esse vídeo então! Vou prender o meu cabelo, porque vocês sabem que eu não consigo fazer maquiagens de cabelo solto Fiz aqui não sei o que Vou prender a franja com o Bob Eu até tenho aquelas tiarinhas, sabe? Mas eu tô com preguiça de buscar, então deixa assim Minha pele já está limpa, já está maravilhosa Acabei de passar aqui a água micelar da Avon, ó Aquela que eu gosto muito Usei no outro vídeo também, usei agora também Já passei pra agilizar E vamos começar com o primer Hoje, antes de tudo Eu vou tá usando esse primer aqui da Color Trend, ó Basiquinho Vou tá usando ele E por último eu vou usar o outro, tá? Eu vou usar o Magix, não posso esquecer de passar por último Porque no outro vídeo eu esqueci de passar, gente Você tem que me lembrar, tô velha já! Vou passar esse agora E por último eu vou passar o Magix Mais essa parte aqui, ó Que aqui em mim é muito lioso Eu uso uns poros muito abertos aqui, ó Nessa parte aqui, tá vendo? Então eu gosto de passar mais aqui No queixo também Tá quase acabando esse meu primer Eu gosto dele, gente, na Color Trend Ele é bem simplesinho, né? Bem basiquinho Mas eu gosto dele principalmente pro dia a dia Eu acho que ele tá bem bonzinho Primer passado E hoje De base Nós vamos tá usando Aquela base Da Ultramatte, tá? Tô com a amostrinha aqui, ó Eu ainda tenho no outro tubão Mas eu tô usando essa amostrinha aqui Que eu quero acabar com ela Quero comprar a bisnaca grande dela Então eu vou tá usando ela Hoje Vamos aqui fazer com uma pezinha Ó Essa minha cor aqui Mel escuro Você sabe que eu gosto muito dessa base, né? Sabe sim É uma base que dura muito na minha pele Fica bem bonita também Esse tom é muito perfeito É uma base que também dá pra construir camada, viu, gente? Eu gosto de uma coisa mais levezinha, assim Não gosto de uma pele muito rebocão, não Depende muito, né? Na verdade Mas essa base aqui eu consigo deixar a pele que eu gosto Que é esse médio, assim Sabe? Uma cobertura média Ó Vou espalhar aqui a base todinha com a esponjinha Tirar um cabelinho pequeno Que também é trabalhando Tá vendo que ela deixa um fundinho mais natural na pele, eu acho Mas eu gosto da da color trend também Eu tô amando a da color trend A apaixonada também É que eu vim com essa lei aqui hoje Porque ontem eu já vim com a da color trend, né? Então hoje eu quis mudar Quis vim com essa Vou terminar de espalhar, tá bom? Pra gente economizar tempo Já volto Pronto, amorzinhos Já passei a base toda Olha só como essa cor fica boa Fica boa, né, gente? Fica boa em mim Meu escuro, tá? Agora, meu bem Vamos para o corretivo Vamos para o corretivo Hoje eu vou estar usando o corretivo Não vou usar da color trend, não Eu vou fazer a misturinha Já que a make hoje é um olhão da marca Eu vou tentar usar todos os produtos da marca que eu tenho aqui Então eu vou fazer a misturinha das duas bases, ó Que é bege médio e o chocolate Deixa eu achar aqui minha tampa, gente Cadê minha tampinha? Não sei achar minha tampinha Vou usar a tampa do pó Porque não podemos perder o nosso tempo precioso Vou colocar dois do clarinho Eu acho que eu vou tirar o dosador dela Eu acho que sem o dosador fica melhor, né? Pra pegar assim A gente tem que fazer misturas Peguei esse tanto aqui, ó Vou colocar o escuro Mas eu acho que vou ter que fazer mais Ó Vou pegar o pincel do claro Peguei o pincelzinho do claro Vou fazer aqui a misturinha Eu gosto de um pouquinho mais claro, tá, gente? Pra dar aí um... Uma iluminada nessa parte aqui Entendeu? Então eu gosto Desse efeito assim mais clarinho Se eu vejo que tá muito... Eu volto com o escuro E dou aqui umas... Uns pinguinhos assim Com escuros No final sempre dá certo, minha amiga Confia em mim Volto com a esponjinha E vamos espalhar isso aqui Ó Dando batidinha assim Vamos ver só que já fica bonito Esse corretivo da marca tem uma cobertura boa, né? Eu gosto dele, ó Vou pegar o restinho Vou colocando aqui embaixo também Teve uma linda que colocou assim Sui Tá, é um vídeo ensinando a gente se maquiar Gente, eu vou falar pra você Eu sei fazer isso aqui também só, perigado A gente tá no mesmo bairro, entendeu? Mas aquilo Eu acho que a preparação de pele é essencial, sabe? Eu acho que se você fizer uma pele boa Com esse processo que eu tô fazendo aqui De base, corretivo, sabe? Eu acho que já dá uma grande diferença na maquiagem Se você fizer uma pele boa E fizer um delineado E um lápis Pronto, já fica linda Porque a pele já fala por si, né? E um batonzão Eu acho que as pessoas que não sabem se maquiar tanto assim, né? Fazer coisas mirabulosas e tal Tem que apostar aí no batonzão, sabe? No vinho, no vermelho Porque dá muita diferença batonzão Muito Ó, espalhei o corretivo Espalhei a base Tá tudo certo E eu vou colocar aqui embaixo Um pozinho mais claro Ó, vou usar o da Matte Real Da Color Trend Beige médio Usei ontem também Vou usar hoje também Porque só tenho ele de claro Não tenho outro Só tenho esse aqui de mais claro Da Avon Ó, vou colocar aqui embaixo Uma camadinha Ó Essa caminha aqui Porque eu vou fazer minha sobrancelha A sombra Pode ser que caia aqui embaixo Entendeu? E se cair Vai cair em cima do pó E depois a gente só vem varrendo Com o pincel gordinho Tá tudo bem E nessas partes aqui Que não tá com pó claro Eu vou colocar um pózinho Na minha cor Eu vou usar essa daqui Da Avon True Aquele Flawless Flawless Não sei falar Tá? É o bege médio Esse, aquele de bolinha Vou pegar com o pincel Que também é da Avon Gente, aquela linha linda De sireia Não veio mais, né? Na Avon Vou colocar nessas partes aqui, ó Aqui A base já é seca, né? Só que só pra dar uma Conferida Vou colocar aqui também, ó Um pouquinho do pó Tá, querida? Linda? Bom Vamos para a sobrancelha Por que eu deixei a sobrancelha Pra fazer agora? Ué, pega pra mim Contonete aí Deixei a sobrancelha Pra fazer agora Porque nossa sobrancelha Eu vou fazer Com aquele mesmo Negocinho de ontem O Perfect Brown E ele é em pó, né? Então pode ser que caia Também aqui Obrigada Pode ser que caia aqui O pozinho Do delineador De sobrancelha Então eu deixo Esse pó aqui embaixo Que se cair Também dá pra gente varrer Vou limpar aqui bem, ó Tirar o excesso de base Olha só o tanto de base Que fica na sobrancelha Tem que tirar Ó, só passar o continente Assim que sai tudo E agora o Perfect Brown Sobrancelha que eu amo Vocês sabem O meu tom É o castanho escuro Toda que a sobrancelha da Avon Eu sempre pego o castanho escuro Que eu sei que é o que dá certo em mim Vocês já sabem, né? Como é que eu uso ele Ó, ele vai ficar todo esguiçadinho já, ó Tanto que eu uso E ele vai ficando todo esguiçado, ó Ele vai ficar mais difícil de aplicar Vou fazer no outro Só um minuto Terminei E eu peguei o restinho Daquela corretiva que tava aqui Que eu passei embaixo E tô dando aqui uma arrumada Aqui embaixo na sobrancelha, ó Vendo pra ela ficar mais retinha E aí eu deixo aqui Ó Faço o mesmo aqui desse lado Entendeu? E vou espumar isso daqui, né, querida? Deixa eu tomar uma arrumadinha aqui Aí vem esfumando com o dedo mesmo Assim, ó Dando umas batidinhas Assim, ó Pra ele ficar no lugar Pode descer pra pálpebra Nossa, você vai ficar bem mais marcadinha Assim Eu gosto, pelo menos, né Mais limpinha, assim Com o corretivo mais Marcadinho E Vamos para o olho, né, amiga? Vamos para o olho Vamos nessa paletinha linda Que a fofa da Cintia me enviou, ó É aquela paleta Deixa eu ver o nome dela Se tem nome Camente Deixa eu abrir Da MAC Mini paleta de sombra Perolada mate metálica Essa aqui Já segue lá A Cintia Multimarcas Maravilhosa Ela também vende a fome Aliás, ela vende várias marcas, né? Por isso a Cintia Multimarcas, né? E ela tá sempre com promoção boa Lá na lojinha dela Os links estão todos aqui embaixo Da loja, do Instagram, do Facebook É só entrar em contato com ela Porque ela tem muita promoção boa E ela me enviou Essa paleta linda Olha que coisa linda, gente Olha essa paletinha que linda Meu Deus do céu Que amor de paleta Muito linda Olha essa daqui Olha essa aqui Que coisa linda Ó, como eu não tenho nenhuma sombrinha de Marronzinha de fundo Que vocês sabem que eu gosto Eu vou colocar Eu tô colocando um pozinho Caramelo De fundo também Porque ele é bem escurinho Não é bem escurinho Mas ele é mais escuro que o meu tom de pele Ó, tá vendo que ele é marronzinho bem Bonitinho Deixa eu ver aqui Se vai ficar bom com ele Com um pincel gordinho Ó Vamos dar uma diferença Uma pequena aprofundada Eu gosto disso, gente E ó, um pó compacto Pózinho normal, ó Pega uma quantidade boa Assim, ó Aí primeiro vem aplicando Assim Sobe um pouquinho aqui no côncavo Ó E depois que a mão leva E você vem esfumando Vocês que não sabem se maquiar muito Assim, né? Que tá aprendendo Se você fizer isso, meu amor Passar um lápis Um batonzão Já tá ótimo Entendeu? Eu acho que esse fundinho aqui Ele tira do nosso olho A aparência de cansado Sabe? Ouro inchado Ó Fiz aqui um marronzinho Que eu gosto Um pó compacto da Mark Na cor caramelo E se você é clarinho, então Se você tem um tom de pele clarinho Vai ficar lindo Você comprar esse pó aqui Pra usar só disso, sabe? Ó Tem esse prata aqui Tá vendo, ó Ele é um prata-prata Tá vendo? Eu vou tentar com a mão leve Iluminar embaixo Na minha sobrancelha com ele Mas com a mão bem leve Vou pegar aqui esse pratinha Porque eu já vi que ele é bem forte Ó Já vi que ele é pigmentado o negócio É uma make que você pode usar No ano novo também Pra um casamento, né? Se tá me pedindo aí make de madrinha Pode ser também, gente Casamento à noite Meu Deus Pesei a mão Conversando aqui, ó Me distraí É uma make bem festa É uma make que eu usaria Pra ir numa festa Essa daqui, entendeu? Não pesei a mão Mas vem esfumando depois Que ele ajeita Ó Ficou bom, né? Agora Eu vou colocar na minha pálpebra Aqui Esse super lindo aqui, ó Tá vendo? Esse aqui Ó Com muito cuidado Porque é uma sombra Que Pra fazer meleca É ótima Vou pegar essa esponjinha Que vem junto, ó Vou tentar usar ela Pegando aqui, ó Tá vendo? Ai, tô com medo Olha Olha que sombra Pigmentadíssima Vou deixar esse cantinho aqui, né? Porque eu vou iluminar ali Bem pigmentada Mas eu acho que os brilhinhos Acabam sumindo, ó Tá vendo? Não fica tanto os brilhinhos Eu ia colocar o preto aqui no canto Mas essa sombra tá mais pra preto Do que pra hoje Não tá não? Assim Aí eu vou vir com o preto Que é esse daqui, ó Tem uns brilhinhos Com o pincel mais Com a pontinha gordinha assim, ó E eu vou fazer um cantinho aqui, ó Tá vendo? Que não teve muita diferença Ó Você vê na diferença do preto pro outro? Eu não tô vendo não, gente Pra mim é tudo preto Tudo escuro, ó Né? Agora é a hora Agora é a hora do negócio aqui funcionar Porque a senhora tá todo marcado Parece que tá todo escagado Porque vai dar tudo errado Mas não Agora o que a gente vai fazer? Vamos voltar com o malzinho Da... O pó compacto caramelo Vamos pegar um pincel gordinho assim Colocar aqui E vamos pegar essa borda aqui, ó E esfumando Vai esfumando essa borda Vou voltar com ela Vou colocar em tudo, gente Que eu não tô vendo diferença E vamos esfumar Olha só como é que cai, tá vendo? Mas tá com pó embaixo Então o pó Depois a gente vai rendo ele Ele sai tudo Mesmo se ficasse manchar a pele É só você vir com o corretivo de novo Que limpa Olha só Esfuma como se não houvesse amanhã Tirando qualquer marcação Aí sobe um pouquinho Ó Como já vai pegando o jeito O segredo é esfumar, gente O segredo é esfumar Olha só Dei uma pausa E voltei porque Esfumar demora, né, gente? E voltei um pouquinho mais aqui Com o prato aqui embaixo, ó Pra juntar os dois Entendeu? Fazer um degradê aí Ó E nesse cantinho aqui, gente Eu tô pensando em colocar Esse lilás aqui, ó Mas eu tô com medo Confesso Se não ficar bom, eu vou tirar Ah, ficou lindo Ó Lilás Vou fazer esse olho primeiro Depois eu faço outro sem vocês Aquela coisa toda Pra gente ganhar tempo Ó Lilás Lilás aqui Assim Agora Vamos varrer aqui embaixo, ó Tirar O pó Lembrou? Faz assim Ficou manchado Tá vendo aqui? Vou ensinar vocês O que a gente vai fazer Quando ficar assim Porque Sombra preta é isso mesmo, gente Sombra preta É só Jesus na nossa casa Aquele corretivo que sobrou, ó O restinho do corretivo A gente vem aqui, ó Passando de novo Ó E sobe aqui, ó Pra limpar essa parte de novo, né? Assim Esponjinha Batidinhas Ó, tá vendo como é que já limpa? Você volta com pó Tem até pó aqui ainda Vou colocar aqui Na linha d'água Eu quero colocar hoje Alguma coisa escura Ai Faz muito tempo que eu não uso nada escuro Na minha linha d'água Mas eu vou colocar um lápis mais escurinho hoje Esse daqui da Colortrend, ó É um azul também Ele é meio que um azul escuro assim, ó Tá vendo? Vamos ver se Se dá certo aqui na linha d'água Eu tenho um outro aqui Ó Deixa eu ver o outro Aquele cremoso Ah, esse daqui é melhor Ó Pigmentou bem mais Tá vendo? Eu vou colocar Eita, manchou Ai, que? Não tem problema Vou colocar aqui embaixo também Dentro e fora do olho Vou dar uma espumada aqui Tá meio que manchando E agora eu vou pegar o preto Esse preto aqui, ó E vou selar esse negócio aqui embaixo Com um pincelzinho E vou dar uma selada assim, ó Deixa eu colocar Pera A gente vem com muito cuidado E vai aplicando assim, ó O preto, ó Aplica E vem esfumando bem Suavemente Pra não fazer meleca Porque Eu sou especialista em meleca, né? Você sabe Ó Coloquei o lápis Azul escuro Dentro e fora Ó Vou colocar até que nem se calentinha aqui Dá uma reforçadinha Ó Caiu Reforçar aqui o lilás Assim Tô colocando um pouquinho do lilás Aqui em cima, ó Tá vendo? Só pra amenizar um pouco O preto entre o cintilante E o pretão embaixo Entendeu? E agora, minha amiga Muito rímel nessa vida Ou com cílios postiços, né? Porque isso daqui pede cílios postiços Mas como tem amigas que não sabem Colocar cílios postiços Eu vou colocar muito rímel E o rímel que eu vou usar hoje Vai ser esse daqui, ó A Multi Crush Da Color Trend Vou passar ele E já volto Porque rímel também demora Demora Pronto, vidas, ó Passei rímel Bastante rímel Olha a diferença, gente De um olho pra outro Olha como um olho poderoso Dá a diferença, né? Até eu sinto a diferença Porque eu não tô acostumada Mas eu gostei Eu acho que eu vou usar essa make No casamento da minha prima Sábado Eu vou tocar Eu acho que eu vou com essa make No mesmo plano de rímel Gosto muito dessa máscara Boa Depois eu venho com a pontinha Pfff, pfff, pfff A merda Venho com a pontinha aqui Arrumando, ó Separando, sabe? Esperar secar isso daqui, ó Pra limpar Bom, vou fazer o outro olho E já volto aqui, tá? Com os dois olhos prontos Eu já limpei aqui embaixo Tirei, acho que ficou bem claro Eu vou voltar com um pozinho aqui Caramelo E vou passar um pouquinho aqui embaixo Pra ver se quebra um pouco Desse muito clarão, tá vendo? Tá vendo que quebrou Um pouco do clarão? Um pozinho caramelo E dá uma quebradinha Vou fazer o outro olho, tá? Pra gente poder entender melhor Aí o blush, batom A gente passa junto aqui Já volto Pronto, meu bem Olhão Pronto Olha que olhão, gente Foi um olhão mesmo, hein? De respeito Fazia anos que eu não fazia um olho desse De verdade Sobre essa paletinha da Mark Essa escura Eu só achei ela um pouco difícil De esfumar, sabe? Parece que ela vai sumindo Você vai esfumando Ela vai sumindo Então eu tenho que estar sempre repondo Sombra Entendeu? Essa daqui parece que já caiu bastante Aqui em cima, tá vendo? Tanto que os brilhinhos nem estão aparecendo mais Então é uma sombra meio chatinha de usar Ela é muito boa Ela é pigmentada Mas assim, conforme você vai esfumando Parece que ela vai sumindo, sabe? Isso é chato, né? Porque você tá toda hora colocando produto E é um produto difícil Porque é preto Então pode cair tudo aqui embaixo É bem complicado Eu vou tentar aplicar aqui bem devagarinho Mais produto, tá vendo? Pra ver se aparece bem devagarinho Pra não cair lá embaixo Porque eu já limpei tudo lá embaixo Agora tá aparecendo mais, né? Os brilhinhos, ó Vamos para o blush Que nós vamos usar hoje também O nosso bronze agora Da Colortrend Usei ontem Vou usar hoje também Porque ele é muito bonito Passa bastante Pra vocês poderem ver bem aí, ó Tem uma pigmentação bem boa esse blush Gosto muito dele Ó Tinha lá no meio da cara Que eu tô gostando Tô pegando mais o rosinha do que o bronze Ó Esse olho ficou muito bom, né, gente? Vocês gostaram? Ai, comenta aí Porque é difícil fazer maquiagem assim, né? Com um olhão desse assim Bem difícil Quase nunca Ó Dei uma chinilada bem dada Aqui no meio da minha cara Pra vocês poderem ver bem aí o blush Tá vendo? E de batom Primeiramente vamos contornar os nossos lábios Com esse contorno labial Tá até fechado, ó É o Scalette Sim, vamos de batom vermelho Hoje, na verdade Tô querendo fazer uma misturinha aí Vermelho com vinho O que vocês acham Por conta do olho Eu acho que vai ficar bonito Ai, gente A luta pra abrir esse negócio Meu santo Deus Vocês sabem que eu não sei abrir Esses lacrezinhos da Avon Pera aí Insemos a batalha Olha só Ele é um vermelhinho bem sangue, ó Pelo que eu tô vendo aqui Tá vendo? É um vermelhinho bem sangue Esse Scalette Vou contornar Olha, gente Meu Deus Olha isso Meu Deus Ele é bem vermelhão Ai, gente Não sei se é o vermelho que eu quero Ó Porque eu trouxe esse daqui da Mark Aquele Um meio vinho assim, ó Que eu acho que ia ficar bonito Pra misturar com esse vermelho aqui por fora Esse vermelho eu acho que é mais fechado Que esse daqui, né? E aí? O que vocês acham? Deixa eu ver Ele é bem vermelhão Não, não vou usar ele não, gente Vou passar esse daqui, ó Esse vermelho Batom lápis Ó Vou contornar com ele Assim E aí no centro Vou usar esse mais escuro da Mark também Que é o Uva Intenso Vamos ver se vai ficar bom Se não a gente tira Coloca o outro Ó O que vocês acharam desse batonzão? Ai, gente Eu gostei Achei que ficou bonito Vocês gostaram desse misturinho Esse batom? Ó Com essa maquiagem? Eu achei que ficou bonito E vocês, cara? Comenta aí se vocês gostaram Dessa maquiagem, gente É uma maquiagem muito poderosa Não é não? Eu achei muito bonita Eu gostei até com esse peniciado aqui Com esse coque aqui Eu achei que ficou bonito Essa maquiagem Com esse coque Tá, meu amorzinho? Só recapitulando os nossos produtos, tá? Ai, esquecemos de passar isso daqui Ó Tá vendo? Quase que eu esqueci Pra vocês me lembrar, cara Deixa eu colocar esse cabelo tudo pra trás Porque isso aqui gruda cabelo Com o nosso leque maravilhoso Que não pode faltar na nossa vida Todo mundo tentado um leque desse Assim Tá, vamos lá Recapitulando Limbamos a pele com água micelar Depois passamos esse primer da Colortrend Depois passamos a base Que foi a nossa mel escuro, ó Da Ultramatte Corretivos usamos aí uma misturinha, ó Da Avon Make Chocolate com bege médio Ó, os dois De pó Aqui embaixo Usamos bege médio Real Matte Da Colortrend No rosto todo Usamos dois, na verdade, né Usamos esse daqui Que é o bege médio também Aquele de bolinha E usamos também o caramelo, né Não tanto pra esfumar o olho antes da sombra Quanto pra tirar os branquiçados que tava do outro pó, né De sombra Usamos essa paleta linda, maravilhosa Que a Cindy me enviou Gostei muito O problema dela é que ela mancha um pouco na hora de esfumar Então tem que ter muita paciência de ficar voltando Acho que se você colocar um fixador antes Pode ser que ele preguine e fique mais fácil Como eu não passei fixador Então é um pouquinho mais de trabalho Mas ele tem uma pigmentação muito da boa Olha isso Muito, muito da boa mesmo Ó Prata Tá vendo? Ó Pigmentação ótima essa paletinha tem Gostei muito dela, viu, Cíntia? De batom usamos dois, né Esse daqui, que é o uva intenso E o vermelho Que é aquele lápisinho lá Batom lápis, ó Os dois De rímel O nosso Mood Crush Da Colortrend também Blush Usamos o bronze Agora Da Colortrend Bronze agora Lindo, maravilhoso Na sobrancelha O Perfect Brown Na cor Das tem escuro Né E eu acho que foi só, né Ah, no olho eu usei dois lápis, né Usei esse daqui da Colortrend O azul escuro E usei esse daqui também Da Mega Impact Ultra Color Que é Também é um azul assim, ó Tá vendo? Na ponta dele é um azul escuro Usei os dois praticamente Esqueci muito de passar até um iluminador Mas eu acho que tá ótimo assim, gente Vocês acham também? Não vou colocar iluminador não E é isso, meu amor Se você gostou do vídeo Não esquece de deixar o like Não esquece Eu preciso muito da opinião de vocês Sobre essa make de hoje Que fazia muito tempo Que eu não vinha com uma make assim Tão poderosa Então já deixa um like aí Se você gostou muito dela Acabou, meu benzinho Se inscreve aqui também, tá? Teremos ainda mais dois dias Só de make Essa daqui é uma make pra festa Eu acho que é uma make Que dá até pra você ser madrinha, né Se for uma Madrinha mais ousada Eu acho que daria certo sim, tá bom? Não esquece de seguir Eu e a Cintia Lá no Instagram, tá bom? Meu amorzinho Tá aqui em cima, ó O nosso bannerzinho Principalmente da Cintia, né Que é o Instagram mais de trabalho Ela também revende a Avon Sempre tem promoção da Avon Então é bem bacana vocês lá conhecer A lojinha dela Os links estão todos aqui embaixo, ó Todos O Instagram dela, da loja, do Facebook Tá tudo aqui Só vocês clicar e clicar aí Lá na sala da Cintia, tá bom? Um beijinho, meu amorzinho No seu curadãozinho Maravilhoso do mundozinho E a gente se encontra aqui amanhã, tá? Amanhã seremos aqui de novo Lindas e maravilhosas, tá bom? Um beijo Até lá Tchau 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 Tchau